Música No FAT Channel News desta semana você confere. Logo mais moradores poderão contar com mais um hospital na região. CNL lançará mais um empreendimento em Alphaville. Confira como foi os melhores momentos do drama da paixão em Santana de Parnaíba. Morador de Alphaville cria um grupo com o objetivo de promover mais segurança no bairro. Governo libera saque extraordinário do FGTS. Vazamento de água chama atenção na Avenida Marte. E confira nossa agenda cultural da semana. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco no Alphat Channel News. Espero você!